E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Em o nome do Senhor Jesus, sejam abençoados. E quando eu falo assim, sejam abençoados, eu penso naquela determinação, aquela bênção que o grande Abraão, o nosso pai na fé, passou para Isaac e Isaac passou para Jacó. Essa bênção seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, a sua saúde, a sua família. Toda a sua vida seja abençoada. É claro que você não pode esperar que as bênçãos de Deus venham sem as tribulações. As tribulações fazem parte da nossa fé. As tribulações fazem parte das nossas bênçãos. Essa é uma realidade. Porque são as tribulações que fazem a gente crescer, que fazem a gente desenvolver a fé. São as tribulações que fazem a gente ficar maduro na fé. Eu pergunto, você teria prazer, por exemplo, em casar com uma criança na fé? Porque uma criança na fé, você não pode contar com ela, né? Sabe, criança vive na base da emoção. Não é? Pois bem, quando nós, quando nós casamos com uma criança na fé, sendo nós adultos, então, não há como compatibilizar essa união. Porque a criança não entende o vocabulário, a conversa de um adulto. Então, eu imagino que muitas pessoas, muitos casais, casamentos, não dão certo justamente por isso. Porque são pessoas que não se compatibilizam na idade. Assim também no que diz respeito à fé. Mas o fato é que a fé, a fé, a bênção, precisa da tribulação para que ela possa desenvolver. é assim que acontece. É assim que acontece. Então, não espere, minha amiga, meu amigo, que as bênçãos de Deus sejam imunes aos problemas aliados à fé. São as perseguições, perseguições, são as injustiças. A pessoa é injustiçada por causa da sua fé em Jesus. Quantas mulheres ouvem de seus respectivos maridos? Olha, ou a igreja ou eu, ou Jesus, ou esse Jesus ou eu. Quantos maridos ouvem das mulheres? Olha, se você continuar nessa igreja, eu vou sair fora. quantos filhos são exilados de casa por conta da sua fé no Senhor Jesus? Então, muitos problemas as pessoas passam por conta da sua fé no Senhor Jesus. Isso é natural. Isso faz parte da nossa fé. Então, isso significa tribulação. São essas aflições que a cruz nos dá. Jesus disse, quem quer vir a pós-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando a pessoa toma a sua cruz, ela sai do mundo, ela deixa o mundo e começa a viver inserida no reino de Deus. E quando ela está no reino de Deus, então, o reino das trevas persegue-a através dos seus entes queridos, dos seus amigos, das pessoas mais próximas. Então, a bênção depende também das tribulações. Agora, quando nós falamos em mazelas, depressões, doenças, enfermidades, filhos que brigam com os pais, mal criados, pessoas mal amadas, pessoas com problemas de saúde ao ponto de estar por um fio a sua vida, problemas de vícios, problemas concernentes a este mundo, aí eu diria que isso não é tribulação, isso é o diabo mesmo, é o próprio inferno e contra essas mazelas, contra o inferno, nós temos que usar a nossa fé e revoltar-nos contra ela ou contra ele. então, minha amiga, meu amigo, essa é a nossa fé. Eu estava lendo o evangelho de Marcos no capítulo 11 e eu li um texto interessante que eu gostaria até de dividir com você. eu estava lendo que entrando Jesus do templo passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, não permitia que alguém conduzisse qual que era o utensílio pelo templo. Quer dizer, Jesus quando esteve entre nós, ele zelou pelo templo. Aquele templo que estava lá em Jerusalém, aquele templo que ele mesmo disse não ficará pedra sob pedra, aquele templo que foi construído por um crédulo, por um ímpio, por um rei que oprimia o povo de Israel, que era Herodes. Aquele templo que era ocupado pelos fariseus, pelos principais dos sacerdotes que, aliás, os quais foram os assassinos de Jesus. Então, aquele lugar, apesar dos pesares, Jesus considerou a sua casa, casa de oração. E eu fiquei pensando, meu Deus, nós estamos construindo o templo de Salomão, que não é de Salomão, é um templo segundo o modelo dado a Salomão, nós estamos fazendo um esforço tremendo, nós estamos envidando toda a nossa força nesse templo. E sem a ajuda do governo. Quando Herodes reconstruiu o templo, foi o Estado que pagou. Mas nós estamos construindo um templo que não tem um centavo do Estado, não tem um centavo dos governos. Todo o templo está sendo construído e nós chegamos aos 50% da construção, nós chegamos a 50%. 50% do templo está pronto. Nós chegamos a esse patamar com esforço pessoal de cada membro, de cada admirador, de cada pessoa que se uniu conosco na fé dessa construção. Então, o templo que nós estamos construindo, Aliquino Brás, o templo que nós chamamos de Salomão, esse templo está sendo construído 100% com o dinheiro dos membros e assistentes da Igreja Universal do Reino de Deus. Está sendo construído com o esforço de todos os obreiros, os pastores, de todo o povo que tem essa fé agressiva, essa fé convicta nas promessas de Deus. Aí, eu fiquei pensando assim, poxa, se Jesus entrou no templo e expulsou os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas e as cadeiras, as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas para o sacrifício, ele não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio no meio do templo. além disso, ele ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? vós, porém, atendes transformado em covil de salteadores. Então, Jesus honrou com a sua presença gloriosa aquele espaço criado, construído por um rei ímpio, por um rei que não tinha nada a ver com a fé e um templo ocupado por sacerdotes fariseus hipócritas os quais foram os que mataram o próprio Jesus. Diz aqui no texto e os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, que privilégio nós temos hoje em pleno século XXI. Que privilégio você, minha amiga e meu amigo, que tem nos auxiliado com as suas ofertas, com os seus dízimos, com os seus sacrifícios na construção desse templo. Porque você pode imaginar, é só você usar a sua imaginação, o seu raciocínio. Se o Senhor Jesus, se o Senhor Jesus disse que aquela casa que fora reconstruída pelo rei Herodes, portanto, por um homem ímpio, um homem que não tinha nada com a fé cristã, com a fé evangélica, com a fé judaica, um homem ímpio. E essa casa que foi construída por ele era ocupada pelos principais sacerdotes e escribas. Nessa casa Jesus entrou e honrou aquela casa, mesmo sendo construída por incrédulos e ocupada por homens maus. Jesus honrou aquela casa com a sua presença e ainda por cima zelou, manifestou revolta contra os cambistas que tinham ali suas mesas cheias de balangandãs. Além disso, ele chutou o pau da barraca, isto é, não só dos cambistas, as mesas dos cambistas, mas como também as cadeiras que tinham lá os pombos para o sacrifício. Jesus revoltado com aquele quadro, revoltado com aquela situação, com aquela visão, ele tomou uma decisão. Ora, se ele fez isso com um lugar que estava apinhado de gente infame, imagine, imagine, minha amiga, meu amigo, ele vendo o nosso esforço, o seu e o meu, na construção desse templo de Salomão. Você imagina agora que glória nós temos diante de Deus, porque estamos construindo um local que vai servir como referencial para todo o mundo, para todo o planeta Terra. E é por isso que muita gente já está visitando, gente que vem de fora, autoridades de outros países estão vindo ao templo para visitá-lo. Minha amiga, eu vou lhes dizer uma coisa, é um privilégio inusitado, é um privilégio singular a gente unir a fé e construir esse lugar de adoração, essa casa de oração que Jesus chamou minha casa. Inclusive, você que me ouve, que está participando dessa programação, nós vamos ter aí a campanha do sacrifício, a campanha da revolta, a semana da resposta, a semana da revolta, quando nós iremos manifestar a nossa repulsa contra as mazelas que tem nos afligido neste mundo. então, todos os dízimos, todas as ofertas, todos os sacrifícios, tudo que nós temos alcançado, está sendo colocado no templo. E eu queria que você considerasse isso. Eu queria que você considerasse isso. Porque esse lugar chamado casa de oração pelo Senhor Jesus, ou minha casa será ou está sendo construído para a única e exclusiva glória do Senhor Jesus Cristo. E você que está me ouvindo e tem condições de ajudar, que tem condições de fazer mais, nós estamos vivenciando momentos difíceis, porque você sabe enquanto se trabalha na construção, por exemplo, quando se constrói uma casa, os gastos maiores não são com as sapatas, com o concreto, os gastos maiores são com o acabamento, não é verdade? você tem que colocar janela, você tem que colocar ar-condicionado, você tem que colocar luz, iluminação, você tem que colocar telhado, e agora esse mês de março estará sendo colocado telhado, então, esses gastos estão sendo astronômicos, enormes, então, o que nós pagávamos por mês na medição, porque a gente paga por medição, conforme vai construindo, a gente vai pagando, então, inicialmente, nós começamos a pagar seis milhões, agora, nós estamos pagando cerca de vinte, e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, então, eu queria que você considerasse isso e nos ajudasse, você pode fazer a sua doação, a doação espontânea para o, a conta do templo, há uma conta especial no banco, só para o templo, caso você seja tocado pelo Espírito Santo, venha depositar a sua doação, a sua doação generosa, doação generosa para o templo, nós precisamos, por isso que nós temos orado para que o povo da Igreja Universal seja abençoado economicamente, porque se você não for abençoado economicamente, como você vai nos ajudar, não é verdade? Nós não aceitamos isso, eu não aceito essa situação, como que você tem vivido, eu não aceito que você tenha comido o que você tem, e não o que você quer, eu não aceito que você tenha se vestido, ou veste o que você tem, e não o que você quer vestir, aceitou, porque isso para mim é vida apertada, então, não é justo, não é justo que você creia num Deus grande, todo poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, não é justo que você e eu, nós, estejamos construindo a casa de Deus, casa de oração, como Jesus disse, minha casa e comamos o que está à mesa e não aquilo que nós queremos comer, eu não admito isso, eu não aceito isso, não é o meu caso, graças a Deus, não é o meu caso, mas é o caso da maioria das pessoas, e eu não aceito isso, eu tenho orado, ó Deus, poxa, não é justo, não é justo, se outras pessoas são tão servas tuas quanto eu, então elas tem que ter no mínimo aquilo que eu tenho, elas tem que comer no mínimo aquilo que eu como, elas tem que viver no mínimo da forma como eu vivo, porque se eu sou servo de Deus e anuncio a tua palavra, então as pessoas que ouvem a tua palavra e creem como eu creio, tem que gozar da vida abundante como eu gozo, então minha amiga e meu amigo, nós estamos orando para você prosperar, mas a prosperidade como nós aprendemos na Bíblia não vem por meio de oração, se assim fosse, então todos vocês seriam bilionários, nós estamos orando por vocês há muito há quase 40 anos, então nós sabemos que a prosperidade vem pela nossa doação, pela nossa entrega, pela nossa dedicação completa, quando nós colocamos o nosso coração na obra de Deus, quando nós colocamos a nossa vida no altar, quando nós nos entregamos, nos dedicamos, corpo, alma, espírito, então é impossível Deus não ouvir, não atender e não responder e corresponder às nossas necessidades, ora, eu sei que Deus não vai construir o templo através das mãos de um só homem, se eu pudesse eu construiria sozinho, mas Deus não me tem dado condições para fazê-lo porque ele quer que todos participemos, todos participemos, por exemplo, o templo que o rei Herodes construiu, foi ele que construiu, está lá o nome dele, a história registra que esse templo foi reconstruído pelo rei Herodes, então a glória do rei Herodes, mas o templo que nós estamos construindo não é para a minha glória, porque não sou eu que estou construindo, quem está construindo é você, eu e os meus companheiros, todos nós, quer dizer, há um mutirão na construção do templo de Salomão, e é claro, é óbvio e ululante que todos os participantes na construção do templo de Salomão tem que ser abençoados, tem que ser abençoados, porque se Jesus honrou, honrou aquele lugar que fora construído antigamente, e foi já destruído, porque hoje já não tem mais nada, mas foi destruído aquele templo, se ele honrou aquele lugar, aquele espaço, aquele santuário construído por um homem ípio e dominado por maus sacerdotes e também escribas, não pode, não pode de forma nenhuma ficar alheio, omisso ao nosso esforço. Então, minha amiga, meu amigo, é isso que eu quero que você entenda, vamos unir a nossa fé e vamos manifestá-la de forma eficaz, de forma concreta. eu apelo a você que tem, às vezes você está me ouvindo e você é uma pessoa que tem bens, que tem um patrimônio e você não sabe nem para quem vai deixar esse patrimônio. Talvez você não tenha nem herdeiros e você não sabe para quem vai deixá-los. Então, essa é uma oportunidade de ouro para você deixar no templo, deixar no templo que nós estamos construindo para a glória de Deus, para ganhar almas. Então, ainda que você esteja sepultada, sepultado, você estará ganhando almas com aquilo que você doou em vida para o templo. Então, minha amiga, é isso que eu queria falar para vocês. Você que está me ouvindo e tem uma doação, você gostaria de fazer uma doação, gostaria de manifestar a sua fé, de deixar registrado, deixar de forma concreta o seu nome como coluna do templo de Salomão, minha amiga, meu amigo, essa é a oportunidade, porque nós estamos precisando e eu tenho certeza que o Espírito Santo, eu tenho certeza que nesse exato momento, o Espírito Santo está tocando em pessoas para nos ajudarem nesse aspecto, com ofertas espontâneas, ofertas generosas, eu preciso de todas as ofertas, quando você me ajuda com 100 reais, com 500 reais, com mil reais, com 5 mil reais, excelente, maravilhoso, mas, minha amiga, o que nós temos gasto a partir de agora são 20 para mais de 20 milhões de reais por mês, para mais de 20 milhões de reais por mês, eu não sei exatamente quanto, mas eu sei que é muito mais do que isso, porque nós estamos na fase de acabamento, 50% já foi reconstruído, agora, esses outros 50% é questão de acabamento, e eu preciso que o Espírito Santo toque no coração dos que tem, porque ele não vai tocar no coração de quem não tem, é ou não é? ele não toca na vida daqueles que não tem condições para ajudar, ele toca na vida no coração daqueles que tem condições, então você que está me ouvindo e tem condições, o Espírito Santo com certeza está lhe tocando, tem certeza que ele está lhe tocando nesse momento para fazer essa doação e nos ajudar com urgência, porque nós estamos, nós não podemos parar, nós não podemos parar no meio do caminho, a obra não pode parar, nós precisamos da sua contribuição generosa. Nós vamos falar com Deus agora em nome de Jesus, se você quiser ler esse texto que nós acabamos de falar, o texto bíblico, é em Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 11, versículos 15 até o versículo 18, Marcos 11, 15 e 18, você vai ver o texto que fala do carinho, do zelo que Jesus teve para com o templo construído pelo rei Herodes. Vamos falar com Deus agora. Pai, eu vim aqui através desta oração ofereço ao Senhor este meu coração meu Deus e meu rei, nós estamos chegando agora, ou melhor, chegamos à fase mais difícil da construção do templo, que é uma fase de acabamento. E se o Senhor não tocar nos corações daqueles que têm condições de nos ajudar de forma mais substancial, generosa, eu não sei o que vai acontecer. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te pedi, estou te pedindo e vou continuar pedindo, prospera este povo que tem nos ajudado, este povo que tem dedicado suas ofertas grandes ou pequenas, mas que tem dedicado os seus sacrifícios na construção do templo. Eles sejam prósperos, meu Pai, eu preciso que eles sejam prósperos, porque, a bem da verdade, meu Pai, ninguém dá aquilo que não tem, como é que a pessoa pode dar aquilo que não tem? Então, elas precisam ter para poder dar. Então, eu te peço, toca nos corações dos que têm e prospera mais, não apenas esses que vão dar, mas aqueles que já deram. Prospera essas mãos, meu Senhor, enriqueça essas mãos, para que nós construamos este lugar chamado Casa de Oração ou Tua Casa. Ó, Jesus querido, lembra quando o Senhor entrou naquele templo construído pelo ímpio rei Herodes? aquele mesmo templo que era dominado pelos principais sacerdotes e escribas que foram os tais que te prenderam e condenaram? Pois bem, meu Senhor, o templo que nós estamos construindo, ele não tem a mão de nenhum rei e nem a mão ou domínio de principais sacerdotes escribas e hipócritas, não, meu Pai, mas tem as mãos do Teu povo, o povo que me ouve, o povo da Igreja Universal do Reino de Deus em todo o mundo, tem as nossas mãos, meu Pai, tem o sacrifício, a luta que nós temos travado para que ele seja erguido, então eu te peço, meu Pai, em o nome do Senhor e para a glória do Senhor Jesus, faça possível, meu Senhor, que este lugar seja construído sem que tenha que ser interrompido por falta de condições, antes, haja abundância de ouro, pedras, haja abundância como quando foi construído o tabernáculo, o Teu tabernáculo no deserto pelo Moisés. Naquela altura, Moisés teve que pedir para o povo parar de trazer ofertas, porque estavam além das suas necessidades. meu Senhor, eu te peço, dá-nos condições materiais para que nós venhamos terminar esta obra e fazer os gastos necessários para atender essa construção, porque não é somente a construção do tempo, nós temos também os arredores onde teremos que construir espaço ou estacionamento para ônibus, para automóveis, que são exigências do governo, meu Pai. Então, eu te peço, Espírito Santo, ajuda-nos. Eu te peço, levante ou toque em homens e mulheres que tenham condições para nos ajudar de maneira substancial, de forma generosa, para que nada falte na conclusão desta obra. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo e os que creem, digam amém e graças a Deus. lindo no meu leito em sonho encantador, um dia ouvi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar, rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar. Onde a paz dos anjos no céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantar, 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 santa rei. Hosanna as autoras, Hosanna ao nosso rei. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz, ouvia das rosanna dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz. E no alto e tosco monte vir o vulto de uma cruz. E no alto e tosco monte vir o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, cantar, santa rei. Hosanna nas alturas, Hosanna ao nosso rei. Ainda sem nasceu dor, surtia em resplendor, a divina alcidade, morada do Senhor. A lua não brilhava luz, nem sol nascia lá, mas só fugia. A luz de Deus mudura em seu brilhar. e todos que queriam sim, podiam lá entrar. na muito feliz, Jerusalém que nunca passará. Na muito feliz, Jerusalém que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, canta e santa rei. Hosanna nas alturas, Hosanna ao nosso rei. Hosanna nas alturas, Hosanna ao nosso rei. Graças a Deus. Fé e amor como você conhece, como você sabe a sua fé, conhece a sua fé. Nós temos na Bíblia, o apóstolo Paulo diz assim, provai a vossa fé. Provai a vossa fé. Você quer conhecer a sua fé? Quer conhecer o seu amor por Deus? O peso do amor que você tem para com Deus? Porque a gente tem como saber conhecer a nossa fé, conhecer o nosso amor para com Deus. Então, nesse domingo, às 18 horas, ao cair da tarde, estaremos falando sobre esse assunto. E, juntamente com isso, estaremos falando das diferenças entre as mazelas desse mundo e as tribulações. Então, nesse domingo, nós temos aquele encontro marcado em videoconferência com todo mundo para essa reunião toda especial, que é uma reunião de edificação, é uma reunião de exortação, é uma reunião para salvação e reconstrução de vidas, aquecimento da fé. Os mornos, os frios, são aquecidos nesta reunião de domingo às seis da tarde. Então, nós estaremos pessoalmente, ao vivo, em videoconferência, fazendo esse trabalho para todo mundo, porque muita gente da Europa, lá dos Estados Unidos, México, enfim, da América Latina, América Central, nós estaremos falando, ensinando, exortando, orientando, segundo a direção do Espírito Santo. Domingo, às 18 horas. Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus. Vinda este dia que meu Pai me deu, sombras despertinas cobrem já o céu. ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. em paz.